Fala galera, beleza? Eu sou Dano275, começando aí mais um vídeozão pro meu canal E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim mostrar meu novo óculos Pra quem assistiu meu vídeo passado, viu que a gente foi pra praia E eu perdi o meu óculos no mar A gente inventou de fazer stand-up e o pessoal já tinha avisado, lógico né, que não era legal a gente ir de óculos no mar Porém eu pensei, se eu não for de óculos eu não consigo enxergar E a gente saindo no mar, a gente teria que saber pra onde voltar Então tipo, eu tive que ir com o óculos e infelizmente eu caí várias vezes E em uma das vezes eu perdi o óculos Não sei se foi burrice minha, porque eu tinha que enxergar também tinha esse lado Porém né, não tinha o que fazer Caiu uma vez, segurei o óculos, caiu duas, segurei Acho que na quinta ou na sexta vez eu acho que eu virei assim pra trás E ele foi embora e infelizmente caiu no mar Eu tirei o colete, coloquei em cima do stand-up, mergulhei Acho que tinha uns 3, 4 metros de fundura Eu cheguei no fundo, tipo, mano De verdade eu consegui nadar, mas não encontrei o óculos Então eu fui no Mercado Livre, comprei um óculos Que tá tipo em, como que eu posso dizer, em destaque Que ele custa 120 reais e tipo assim, tem muitos anúncios dele E eu fiquei tipo, mano, eu não quero comprar mais óculos caro Porque é muito fácil de perder E um óculos barato você pode comprar e trocar ele com muito mais rapidez do que um óculos caro Se você compra um óculos caro, tipo, você fica muito tempo com ele, enfim E também eu já tive experiências ruins com o Ray-Ban Eu paguei na época da marca Ray-Ban mesmo Eu paguei acho que 700, 800 reais na armação E tipo assim, não durou nada, não durou 3 anos Então esse último óculos que eu tive eu tinha pagado baratinho E nesse também eu acabei optando por pagar barato Porque caso acontecesse isso de novo Eu não teria esse custo tão alto da perca de um óculos E galera, eu acabei comprando este óculos aqui, ó É 120 reais, como eu comentei Eu comprei ele por causa do preço E o design dele é um design, tipo, entre as tuas, meio moderno, assim Pelo que o pessoal usa hoje em dia E o mais legal aqui, ó Lógico, né, vem o óculos, a caixinha E mano, ele vem, além do estojinho Que também serve pra você guardar as lentes Essa é a maior questão dele Ele vem com 5 lentes diferentes O meu antigo óculos, eu tinha apenas duas E esse veio com 5 Eu achei isso aqui muito sensacional E eu vou mostrar agora pra vocês todas as lentes que veio Ó, veio essa aqui de oncinha Com uma lente meio laranja Galera, isso vai de gosto Pra mim, tipo, eu não vou usar esse aqui O amarelo, o pessoal fala que é muito bom pra quem anda à noite Eu também tinha no meu outro óculos, mas não usava Mas o que pra mim achei mais interessante Eu vou usar mais são essas três A normal, lente escura Essa aqui, no caso, ela é polarizada Pra quem não sabe o que é polarizada Ela tira o brilho das coisas Por exemplo, se você olhar pra um lago Ela tira o reflexo de cima do lago É mais ou menos isso Uma lente aqui espelhada Também escura E a lente que eu particularmente acho mais bonita E mais legal Que é a azul Que eu acho que combina mais comigo Falando aqui do óculos Claro que ele é um óculos barato Então, tipo assim, você não pode esperar também Tipo, muita qualidade Apesar de que é simples Ele, né Tem uma funcionalidade normal Se você não ficar deitando em cima Ele parece ser meio frágil Mas não a ponto de, tipo assim Nossa, vai quebrar do nada, entendeu Tipo, óculos normal Então, pela questão de ser barato É um óculos que você não necessariamente Precisa ter tanto cuidado Então, aqui, ó Se eu colocar ele Desse jeito ele ficou em mim Eu achei que É um design, assim, moderno Meio novo, né O outro óculos meu era um pouquinho maior Então esse é mais fininho Porém, eu gostei mais desse Por incrível que pareça E pra encaixar as peças Ele é bem simples Você vem aqui, ó E coloca Então, encaixou Tem dois imãs na ponta E aqui, a parte de cima Ele trava por inteiro O outro óculos meu também Não tinha isso Ele travava só no meio Então esse aqui É muito melhor Ah, e por quê? O que muda De travar inteiro Com as beiradas Ou só no meio? Porque, por exemplo Eu, quando estou de moto Que eu uso capacete Se eu abrir a viseira Eu já aconteceu isso comigo A parte da lente Saiu voando Então esse aqui É bem mais legal A trava Não sei se dá pra vocês Ver que ele trava A parte de cima inteira E tem esses dois imãs Na ponta Então ele é muito funcional Aqui, olha que legal, pessoal Tem um teste Da lente polarizada Que eu não sei Como que funciona, né? Mas veio o testezinho Então aqui tem um cara Pescando Que foi a questão da água Que eu comentei com vocês E, por exemplo O óculos, né? Normal, ó Normal Você não enxerga nada Lembrando que essa lente Aqui a gente troca, né? Você vai No meu caso Eu tenho que fazer de grau Daí, ó Uma lente normal Não acontece nada Tá vendo, ó? Só que a lente Que ela é polarizada Que no caso É só essa aqui Olha que interessante Na hora que você colocar aqui, ó Aparece um peixe E esse peixe aqui Ele some Por conta do reflexo Que dá isso aqui Agora O que que faz Pra dar esse Eu não sei Como que funciona, né? O que que faz Acontecer Pra aparecer o peixe Eu não sei O que que é Mas é isso aí mesmo Então Pra quem tem essa dúvida aí Se vale a pena Comprar um óculos Do Mercado Livre Um óculos Barato Digamos assim Se ele é bom Se ele presta Ó Particularmente Eu vou ser sincero Eu achei lindo E pelo preço Acho que compensa Muito bem apresentado Mano, tem muita coisa Eu achei que isso é muito legal E tipo assim Ele não é tão Ele não é tão resistente Mas também não é tão frágil E por exemplo No caso do meu Ray-Ban Que eu paguei muito caro Eu tive Acho que dois problemas Porque ele não era de plástico Esse aqui Ele é inteiro de plástico Aquele lá Ele era de fibra de carbono Borracha E tinha aquele coisinha Aqui no meio Então tipo assim Esse aqui Como ele não tem aquela pecinha Você não precisa ficar tirando Trocando aquela haste De vez em quando Quebra Já tive esse problema Então esse aqui Não quebra Então como esse aqui É plástico também Ele pode desgastar com o tempo Mas no meu caso Do Ray-Ban Que era caro Que era de espuma Com fibra de carbono A espuma quebrou Em três anos Então esse aqui Também não quebra É por isso Que hoje em dia Eu só compro Óculos inteiro de plástico E com Na verdade Sem aquela borrachinha Separada aqui Porque aquilo lá Também com o tempo Geralmente tem um ferrinho Que segura assim E ele quebra E agora galera Como último teste Uma coisa que Quando eu fui Nas lojas Ver óculos Às vezes não dava certo Era o que? Quando eu levava o capacete Tipo assim Quando você vai colocar o óculos Dentro do capacete Às vezes Tipo O óculos não dava certo Ele não entrava Ele dobrava a haste Então vamos para esse teste final Para o meu caso Ele tem que funcionar Ele tem que entrar fácil Dentro do capacete Então esse é o teste final Para mim decidir Se é bom Se valeu a pena Ou não Então vamos colocar O capacete aqui E ele tem que entrar Sem travar Olha lá Beleza Ó Para mim então galera Serviu 100% Eu gostei demais Esse óculos De verdade mesmo Estou surpreso até com ele Não tem marca Tipo No mercado livre Eles falam lá uma marca Mas não tem nada escrito E eu gostei demais A parte da marca pessoal Pelo que eu comentei com vocês Infelizmente Ele não vem escrito Em nada A marca Do óculos Tipo Não tem a marca Em lugar nenhum Deve ser um chinesão Da vida sabe Ó Não fala de marca Infelizmente em lugar nenhum Então eu não sei mostrar Para vocês Ah deixa o link Gente eu não vou deixar Link nenhum Pesquisa no mercado livre Por quê? Porque as vezes o link muda E o cara aumenta o preço Daí Ah o Nanda é mentiroso Não Vá no mercado livre Custa por volta De 120 reais As vezes vocês podem Achar promoção Ser mais barato As vezes também O preço pode aumentar Mas é esse óculos aqui Então Acho que é isso Agora é só levar Para colocar lente Também se você nunca Teve óculos E está pensando Em que lente Por Uma dica que eu dou Se você fizer Uma lente Normal Da mais barata Eu dou preferência Porque ela é mais fácil De limpar Se você fizer Uma lente anti reflexo Está vendo Esses reflexos aqui Que vocês estão vendo No meu óculos Do celular Que eu estou filmando Pois é Se você fizer Uma anti reflexo Isso aí diminui bastante Porém Ela suja com muito Mais facilidade Porque você vê Muito mais a sujeira Então a todo momento Você tem que ficar Limpando o óculos Então esse é um problema Da lente anti reflexo E a lente Que tem Que eles vendem Também nas óticas Que são aquelas lentes Como que se diz Transition Que ela escurece Não tem necessidade E não é tão boa Por conta De que vem Tudo isso aqui Ah, mas por que Que a Transition Ela não é tão boa Se quando você sai No sol Ela escurece Quando você vem Para a sombra Ela fica branca Porque dentro do carro Ela não funciona Então você vai viajar Você precisa de uma coisa escura Não funciona Então eu já tive Experiência com tudo isso aí Então eu posso dizer Para vocês Que já faz aí Aproximadamente Acho que uns Dez anos Que eu uso óculos Então é isso Esse é meu novo óculos Assim vocês vão me ver Daqui para frente E acompanham meu canal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E deixe também Seus comentários O que vocês acharam Até o próximo vídeo Falou, valeu a nós E na 275 Fui E na 275 E na 275